Cê já deu cinquenta e cinco facadas para essa gente? Não, 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 não Cê era só doidinha mesmo de Ibiri também Ibiri não tem coisa de matar meu amor Ela é bandida safadinha e tá cheia de tesão Na chota ela quer o revólver no cozinha Pique novo na favela de dor na penetração Bate a chota no AK e com o cozinho no pentão Bate a chota no AK e com o cozinho no pentão Bate a chota no AK e com o cozinho no pentão Bate a chota no AK e com o cozinho no pentão Bate a chota no AK e com o cozinho no pentão Bate a chota no AK e com o cozinho no pentão Bate a chota no AK e com o cozinho no pentão Desculpa aí, tá ligado? Eu não mato, polícia me mata Vou te matar minha foda, só Só brincadeira, meu É, tá ligado? Tá certo, mas não vai ter que cumprir isso daí, minha pô Claro, tá bom, meu Mas é menino bom É, graças a Deus Ela é bandida safadinha e tá cheia de tesão Na chota ela quer o revólver no cozinho no pentão Bate a chota no AK e com o cozinho no pentão Safadinha e tá cheia de tesão Bate a chota no AK e com o cozinho no pentão Bate a chota no AK e com o cozinho no pentão Vai, 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 vai Eu não sou nada de ver.